Rafael Portugal, de Realengo, da minha área, pô. Ele é foda, mano. Ele é muito engraçado, mano. Tá maluco, mano. Rafael Portugal, Deus fez ele assim, ó. Você vai fazer isso da tua vida, mano. Acabou. Não podia estar fazendo outra coisa, né? Não, não tem como. É só olhar pra cara, mano. A carinha dele toda desconfiguradinha. E o que... Pô, carinha de filha da puta. Só ser, mano, é isso. Mano, quando ele apareceu num parafernalha... Foi num parafernalha... Ele começou lá. E ele já era do canal Ishi. Canal Ishi. Mas quando ele apareceu num parafernalha, ele teve um destaque... Que, mano, era só ele aparecer, eu já ria. Eu também. Com aquele jeito carioca, todo engraçado. Ele tem um time muito rápido. É o time e a seriedade. O que eu amo, mano. O bagulho que eu acho que eu mais dou risada na minha vida é a ironia. Sim. Se eu falar um bagulho absurdo agora, é o que eu vou mais achar engraçado. Verdade. Sim, sim, sim. Ironia. Eu falo assim... Mano, tem um bagulho que eu conto direto pros moleques. Eu falo, mano, outro dia eu cheguei em casa, peguei minha mãe cheirando na virilha do meu pai. E na hora que ela terminou, eu dei uma coronhada nela. E eu fico sério. Aí a pessoa ri. Porque é um absurdo. Por que, mano? Então, no meu show, às vezes eu começo o setup assim, tipo assim, tá rolando a piada, a piada, a piada, a piada. Aí eu venho com o setup assim. Esse dia eu tava dando a picada de ironia, né? Como se... Força normal. A maior naturalidade, entendeu? E aí o setup já é a piada. Caralho, mas é muito bom. Eu começo assim, esse dia eu tava dando a picada de ironia, né? Esse dia eu tava dando um bandão na minha voz. Só que eu gosto, eu gosto que é bom quando o cara não... Todo mundo sabe que é zoeira, mas ele não demonstra que é zoeira. Ele fica tipo, tá, fala que é brincadeira. Não, o cara fala... Fica sério, fica sério. Porra, e é isso que é o bom. Isso que é o bom. Isso que é o bom. É aí que dá a graça. O Rafael Portugal tem muito disso. Eu amo. Ele fala uns absurdos com a carinha e fica sério. Ele fica com a carinha de nada, tipo, oxe, como assim vocês não acreditam? Não, e o quadro dele no Big Brother, velho, maravilhoso. Maravilhoso, tá maluco. Eu fiquei assustado, falei, mano, ele cara tá fazendo isso na Globo. Ele tá zoando o próprio programa, velho. Que bagulho da hora. A Globo entendeu com ele, tá ligado? Ah, tem que ter um pouco mais de liberdade. Ah, não, e tem que entender, né, mano? Tem que entender, né? Atualizar, né, mano? Não tem como. Eu acho que tem caras que você tem que deixar na mão do cara. Fala, o que você quer fazer? Sim. É assim? Então, beleza, eu acredito em você.